Boa tarde, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje, mais uma vez, estamos aqui para gravar esse vídeo. Primeiramente, agradecer nosso Senhor. Obrigado, meu Deus, por essa oportunidade de gravar mais esse vídeo. E agradecer a todos vocês. Um grande beijo a todos. Sou muito feliz com tudo, meus amores! Boa tarde, gente! Tudo bem com vocês? Nós vamos fazer o quê, Sarinha? Nós vamos fazer uma receitinha que é o maravilhoso bolo de flocão sem trigo, com apenas dois ovos, de liquidificador feito com poucos ingredientes. É uma delícia, é muito fácil, é uma ótima opção para o café da manhã, o café da tarde, o café da noite, o lanche. Não é isso, mãe? Isso mesmo, pessoal! A gente veio compartilhar com vocês uma receitinha prática, fácil, rápida, econômica e muito simples. Saborosa! Então, vamos começar, né, Sarinha? Sim! Para essa receitinha, a gente vai precisar de quê, Sarinha? Apenas dois ovos, um copo de flocão, um copo de leite, 50 ml de óleo, 9 colheres de açúcar e 3 fatias de queijo mussarela, aquelas fatias finas, cortadas. Não é isso, mãe? Isso mesmo! Então, vamos começar essa delícia de receita. Vamos lá! Então, pessoal, o primeiro passo dessa receitinha bem facilzinho de forno, né, Sarinha? Sim! A gente vai pegar uma vasilha e aqui a gente vai colocar o quê, Sarinha? Um copo de flocão, aquele flocão de milho famoso que faz o cuscuz. Isso! Aí aqui a gente vai colocar o quê? Um copo de leite e a medida do copo é de 200 ml. Isso! Aí a gente vai deixar aqui por 5 minutos pra quê, Sarinha? Para hidratar o flocão. Então, meus amores, a gente vai voltar daqui a 5 minutinhos que a gente vai deixar aqui, ó, 5 minutinhos hidratando esse flocão. E já já a gente volta pra gente continuar essa delícia de receita. Então, até já, meus amores! Pessoal, enquanto o flocão tá hidratando, a gente vai pra segunda etapa dessa receitinha, né, Sarinha? Sim! A gente pegou um liquidificador, que é uma receitinha de liquidificador. E aqui a gente vai colocar o quê? Apenas dois ovos. Isso! E agora? 50 ml de óleo. 9 colheres de açúcar. 3 fatias finas de queijo mozzarela cortadinho. Isso! Agora a gente vai levar pra liquidificar e já já a gente volta. Então, gente, eu tava esquecendo o flocão também, já vai agora, né, Sarinha? Sim! Olha, meus amores, eu ainda não liquidifiquei, ó, eu reservei bem aqui, enquanto eu ia ver aqui o flocão, ó. O flocão, ele já hidratou, tá vendo, ó? Ele já tá todo bem hidratadinho, aquele leite que tava aqui já tá hidratado. Então, a gente já vai colocar aqui tudo junto e misturado, né, Sarinha? Sim! Então, já vai agora também. Esse é o momento, se você quiser colocar uma pitadinha de sal, esse é o momento, tá, meus amores? Então, a gente vai levar pra liquidificar e já já a gente volta! Então, pessoal, a gente liquidificou por um minutinho e aqui a gente vai colocar o último ingrediente, que é o que, Sarinha? Uma colher de fermento. É, se você quiser levar pra bater mais um pouquinho, eu vou misturar mesmo assim com a espátula, com a colher de pau que você preferir. E aí, meus amores, o que a gente vai fazer agora? Agora, porque eu coloquei meu forno pré-preaquecendo, temperatura de 70 graus, a gente vai deixar esse bolo no forno por 20, 25 minutos no máximo. E aí, você vai pegar uma forma, você vai untar com o que você preferir, a minha tá untada e porvilhada aqui. E agora, chegou o momento da gente colocar essa receitinha maravilhosa que a gente fez com todos vocês, né, Sarinha? Sim! É só o tempo de você ir fazer um cafezinho e ele vai já estar no ponto para servir, se deliciar. Quando chegar uma visita, faça essa receitinha maravilhosa com poucos ingredientes, né, Sarinha? Sim! E fica muito deliciosa. Pronto, pessoal, já misturei, ó. Você mistura, mistura, mistura até desmanchar todos os gruminhos. A minha já tá toda bem misturadinha. E aqui, a gente vai colocar aqui nessa forma. Ó. E agora, a gente vai levar pro forno e já, já a gente volta com o resultado final dessa delícia de receita. Então, até já, meus amores! Então, pessoal, voltando, já ficou pronto. Olha como ficou lindo e maravilhoso e com certeza deve estar uma delícia, né, Sarinha? Sim! Agora, meus amores, ó. Eu esperei esfriar, ele ainda tá morninho. Agora, a gente vai desenformar. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar essa faquinha e vou colocar aqui, ó. Tanto por aqui como pra cá. Como vocês estão vendo, ó. Vou fazer esse processo. Porque como vocês estão vendo, ele ficou nesse formatinho, né? Vou fazer isso, ó. Então, eu vou pegar aqui um prato, vou desenformar ele e já, já a gente volta, mostrando o resultado final. Então, pessoal, olha como ele ficou douradinho e muito cheiroso, né, Sarinha? Sim! Agora, chegou o melhor momento que a gente vai tirar uma fatia pra vocês verem como ficou. Então, vamos lá, pessoal. Enquanto eu tirar essa fatia, eu queria pedir o que, Sarinha? Pra você não esquecer de deixar o seu like, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, ativar o sininho para receber as notificações, compartilhar essa receitinha nessas redes sociais e deixar um comentário do que você achou. Isso mesmo, meus amores. Olha como ficou, ó. Fofinho, fofinho e com certeza deve estar uma delícia. Então, pessoal, é isso. Então, a gente vai finalizar por aqui e sem contar o que, Sarinha? É sem trigo, foi apenas dois ovos, um copo de flocão e um copo de leite, o açúcar e o fermento. Lembrando que o queijo mussarela é opcional, não é? Isso, mãe, rende muito e é uma delícia e tá incrível. Isso mesmo, eu vou passar um cafézinho pra me saborear com essa delícia de receita. Então, é isso, meus amores. A gente vai finalizar por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E muito obrigada por vocês assistirem esse vídeo. Muito obrigada pelo carinho de todos vocês. Que Deus abençoe a todos. Onde vai chegando esse vídeo? Que o senhor venha colocar a paz, o amor, a união em todos os corações. Um grande beijo, meus amores. Até o nosso próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!